É um líder espiritual da comunidade portuguesa de Elizabeth há mais de 34 anos. Durante esse tempo, Monsenhor João então conquistou algumas vitórias que trouxeram visibilidade aos portugueses da cidade. Com 75 anos, continua ativo e mais do que sacerdote, tornou-se amigo e confidente dos mais novos. Porque relembra que também um dia foi jovem e nessa altura tomou as grandes decisões que lhe delinearam o futuro. Bem cedo, com 11 anos, decidiu-se pelo sacerdócio. Estudou em Aveiro antes de seguir para Lisboa com mais dois companheiros da terra. No final, só um resistiu. Entramos os três e os dois saíram no primeiro ano. E eu fiquei. Por motivos de doença, afastou-se do seminário durante três anos. À exceção da mãe, a família estava emigrada nos Estados Unidos, onde acabou por desembarcar. Veio sobretudo por influência de outro sacerdote que lhe traçou o destino. Mas eu resolvi ir para cá mais porque havia um padre aqui chamado padre José Lábreu Capote, que era de Ilhavu, que era parco da igreja de nossa cidade em Newark. E pediu-me para eu vir aqui, terminar o curso, para ver se o bispo ficava com ele. Chegou então em 1959, quando tinha 26 anos de idade, para concluir o curso. O bispo enviou-o para Newark, onde esteve 13 anos. Depois, ordens superiores incumbiram-lhe a missão de formar a nova paróquia de Elizabeth, em 1973. Houve da parte da comunidade um esforço muito grande e finalmente conseguiu-se a criação de uma paróquia. Foi quando o arcebispo decidiu enviar-me para aqui. Quando foi criada a paróquia, imediatamente um grupo de pessoas se juntou. Havia uma igreja por instante à venda. Compraram-na logo. E foi onde nós começámos. Começá-la com uma coisa muito pequena, levar 200 e tal pessoas. Em 1981, começaram as negociações com a paróquia do Sagrado Coração para adquirir o atual edifício. Dois anos mais tarde, as duas paróquias acabaram por se juntar. A igreja tomou o nome da Nossa Senhora de Fátima pela devoção do povo português. A junção, neste caso, nós tomámos conta disto. Tornou-se paróquia portuguesa. Mas como nós tínhamos 99,9% de paróquianos, tomámos conta. Aos poucos, o esforço de João Antão para unir a comunidade foi dando mais frutos. E várias associações foram criadas em torno da igreja. As mais relevantes são o grupo de leitores, o coro, a catequese, os cruzados de Fátima e os cavaleiros de Colombo. Voltados para a ajuda humanitária e para a defesa e promoção da igreja. Por exemplo, se há alguém que se está doente, há sempre um fundo, a que nós chamamos fundo de caridade, para ser distribuída a essa pessoa uma importância, de acordo com aquilo que podemos, às vezes, outras vezes, arranja-se uma forma de superar essas posses e tratamos de ajudar. Outra das coisas que nós fazemos é, portanto, digamos, falando muito claramente português, servimos como uma fonte de propaganda da religião católica. Mas são os movimentos da juventude que têm animado o futuro da paróquia. Embora João Antão afirme que a idade não lhe permite acompanhar o ritmo dos mais novos, para estes, a proximidade e influência do sacerdote nas suas vidas é indiscutível. Eu, quando era jovem, ia com eles, comer gelados, ia à praia com eles, jogar a futebol com eles. Hoje já não tenho paciência para isso. Já não há um relacionamento devido à minha idade. Eles olham para mim como um avôzinho, coisa parecida, não é? Na semana passada eu fui para a igreja, eu não sei porquê, no meio da semana, acho que foi na quarta-feira, e eu não sabia que a igreja estava fechada durante o dia. Eu percebi lá, a primeira coisa que ele disse, para não me preocupar, é que ele abria a igreja. E antes do que abrir a igreja, ele andou comigo de roda. Dos treinos da igreja, lá do quintal, o prédio da catequense, andámos a falar. Estas são as coisas que nós lembrámos. É um homem que não tem de fazer isso. Ele tem muitas coisas a pensar em que há 20 e tal organizações dentro da igreja, vai e sabe que o tempo dele está limitado, mas ele tirou aquela meia hora para falar comigo. Líder e confidente, tem também promovido o diálogo entre as várias associações portuguesas. Nos anos em que ele tem estado à frente da igreja Nossa Senhora de Fátima, ele tem sempre procurado que a nossa comunidade seja unida. E isso é muito importante, porque a comunidade portuguesa de Elizabeth é uma comunidade pequena. E tendo a igreja, de um lado temos o clube, o pisco do outro, ele sempre manteu aquela força para manter a nossa comunidade junta. As suas obras e o papel que desempenhou na promoção da comunidade portuguesa ganhou reconhecimento à cidade de Elizabeth. Uma escola foi inaugurada com o seu nome. Eu disse que aceitava, porque isso ia honrar a comunidade portuguesa. Não a minha pessoa, não vale nada, mas ia honrar a comunidade portuguesa. Eu achei, acho que é um ato de justiça, porque o Monsenhor João Antón Passentes, para além de um líder espiritual extraordinário, é também um líder cívico. Ele ensina às pessoas que devem, o facto de estarmos neste país, o facto de, se queremos participar, se queremos ter realmente uma voz, temos que votar, temos que fazer isto, temos que fazer aquilo. Ele tem sido, por acima de tudo, e as autoridades civis sabem, um líder cívico também. Isso é muito importante. E, portanto, eu acho que tudo o que foi feito é mais do que o mercido. Embora sacerdote e, portanto, promotor dos valores católicos, João Antón encontrou na igreja um meio de divulgar o espírito e as tradições dos portugueses. São esses aspectos que facilitam o trabalho de Monsenhor. O povo português chega aqui e sente os seus irmãos de raça, juntam-se. Procuram viver aquelas tradições antigas, com os seus meninos a fazer a primeira comunhão, com os seus cânticos próprios, sei lá, mil e uma coisa que os atrai e que nas igrejas americanas não encontram. É para mim que não encontram. Depois há aquele próprio brilho de ser portugueses. Hoje, com 75 anos, aguardam novos desafios, sempre em prol da paróquia e das obras da igreja. Mas sabe que o tempo não para nem para si, nem para a comunidade portuguesa. Se a imigração de Portugal, que diminuiu tremendamente, pararem, daqui talvez a 50 anos, esta paróquia não será portuguesa. No entanto, por que não? Que é uma igreja, é o local de reunião de uma comunidade em peregrinação, digamos assim. Nós estamos em peregrinação. Hoje já nós passámos para a frente, mudamos para o outro lado, outros aparecemos, outros virão e servi-se-ão do mesmo local de culto. De futuro, vai continuar a Elizabeth, a casa que o acolheu. De Portugal, prefere guardar as memórias do passado. Nós, por espaços de anos, começamos a ganhar certos hábitos, dessa maneira de pensar, diferente. E nós é curioso, o imigrante está sempre a olhar para a sua terra da maneira como saiu dela. Quer dizer, a terra, o povo também, digamos assim, desenvolve ou progrida ou modifica. E nós estamos sempre com a ideia de que é a mesma gente que lá está. O mesmo ambiente. E chegamos lá, ficamos desilíos. Depois de estar aqui, oito anos, ir a Portugal, tinha uma certa ansiedade de ver os meus companheiros de escola. E encontrei-me com alguns deles. E foi para mim um balde à água fria. A diferença de mentalidade entre nós e eles. O dia-a-dia de João Antão vai sendo preenchido por manifestações de amizade e a sua peregrinação vai continuar pelo mundo espiritual da cidade de Elisabeth. Apoio Apoio Apoio